Cordeiros de Lê vão se encaixando cada vez mais, e o Borussia busca sonhos altos, mano, ele quer ser campeão da Champions, será que a gente vai conseguir? Vamos continuar o nosso episódio hoje, e rapaziada, vamos com tudo pra cima, deixa o likezinho, estou pensando em fazer um rumo ao estrelato, vocês acham, não vai ser muito longo, mas terminando essa série aqui do modo que era jogador, a gente começa um rumo ao estrelato do zero, vou deixar essa bomba na mão de vocês, comenta se vocês querem. Galera, um recadinho muito importante aqui, vamos ter uma live especial aqui no canal, quinta-feira, essa quinta-feira agora é dia 4, tá, às 5 horas da tarde, então anota aí pra você não perder, a gente vai jogar junto, montar draft juntos e fazer outras coisas também que vai ser bem legal, então fica ligado, quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou aguardar vocês aqui. Eu sou o Gustavo Vilani, o Caio Ribeiro tá aqui comigo, colado na cabine pra comentar o jogo. Já vem o Lucas, já tenta o gilet, quase deu. Contra o Borussia Dortmund. Uma bola pra ele, escapou bonito, vai bater de esquerda. Catou o goleiro no cantinho, velho. Borussia já vem pra cima no início, hein. Começa bem a partida. Iai, ai, ai. Será que dá pra gente? Como é que deu? A gente leva ela pra linha de fundo, cruzamento atrás. Que bola. Vai, bateu, perdeu. Teve tempo, mano, teve o tempo do mundo pra fazer esse gol. Olha só, ninguém chegou. O Xabote era o mais perto, ele não fechou o chute, mano. Ele ficou paradinho. Iniciozinho muito bom pro Borussia, mas vai perdendo gol pra caramba. Dá pra Borussia. O Corona agora tirou de qualquer forma. Olha o Corona chegando, Luninho. Eu ia falar pra vocês, quem não faz leva, né. A gente perdeu muito gol, mano. Cabeçada pra trás, sozinho. Vai bater, Luninho. Que isso. Jota tirou. Vou com eles ainda, hein. Bora, vambora. Acabamos no primeiro. Vai vir o segundo. A gente bota na frente pra correr. Pra correr. Vamos lá. Levou lá no fundo. O Caixa. Ele marca um e faz o primeiro, né. Abrimos o placar. Arrancada característica, mano. A gente já tinha perdido o caminhão de gol no início. Essa arrancada foi linda, tá. A gente foi até o limite ali, ó. Pertinho do goleiro, da pequena área. Pensei que a Depp ia ali acabar trombando com o gilet. Mas deu tudo certo. 1 a 0, Borussia. Olha a chance. Boa chegada. A gente já toca pra correr lá na ponta. O Jota. O Jota devolve. A gente corta pelo meio. Vai levando. Vai bater de esquerdinha. Caixa. Que golaço. Ele faz de novo. Que isso, hein. Que batida linda. O contra-ataque puxado de uma maneira impressionante. E o camisa 10 faz. Ele faz. E faz bonito. 2. É muito futebol ao vivo pra vocês. Tudo aqui na ETV. A casa do futebol ao vivo. Tem um gilet no meio. Bola pra ele. Que bolão. O gilet vai fazer. A dupla funciona. A dupla mais embaçada da atualidade funciona. Giluca? Será? Gilu? Acho que Gilu fica bom, hein. Gilu. Ou então... É, tem que ser Gilu. Eu tô pensando. Acho que Gilu é o melhor nome pra essa dupla. A dupla Gilu. Vai fazendo o Borussia vencer por 3 a 0. O Gilu. Gilu também é uma, hein. 3 Ls ficaria, hein. Acho que Gilu. É. Eu vou deixar na mão de vocês. E vai. O Milicovitsavich carregando pelo meio. Carrega. Soltou no Lucas. Briguei. Ah, adiantei demais, né. Tô... Tô me emocionando demais. Eu acho que a gente vai ter uma... Os caras tão chegando agora, hein. Olha o tal do Vinagre. Ele é azedo. Ai. Tira daí. Isso. Quem sabe um contra-ataque? Vamos lá. Dá pra gente ganhar na velocidade desse cara aqui. Ele tá pra trás, meio. Já pra... Ganhamos. Gilu ficou pra trás também. Então vamos, gente. Lá vai ele. Vai tirar do goleiro. É caixa. É caixa, é caixa, é caixa. É mais um. O primeiro hat-trick do Borussia. Saiu, família. Ele faz um lindo gol. E a gente perde substituição. Marcamos 3 gols. Ajudamos o time. Vamos dar uma descansada que a gente tá merecendo. E o time confirmou a vitória por 5x0. O Milikovic e Savic ainda fez mais um gol no finalzinho. Bom, rapazes. O negócio é o seguinte. Como eu tô pensando em fazer uma nova série do Rumo Estrelato. Me deu saudade de jogar Rumo Estrelato, né. Começar num time aí mais fraco. E ir conseguindo subir devagarinho. Também o da hora do Rumo Estrelato é aquela câmera, né. A câmera do Rumo Estrelato é sensacional. Eu pensei aqui e não acabar com essa série aqui. Mas talvez a gente dá um foco só pra Champions League. Tá ligado? Porque essa série já é grande, né. A gente começou no Chelsea. A gente, na verdade, nem foi no Chelsea que a gente começou. Depois a gente foi pro Barcelona. A gente voltou pro Chelsea, City. Fomos pro Brasil rapidinho. Essa série já é longa. A gente já conquistou a Champions League. A gente já foi melhor do mundo no primeiro ano do Chelsea. Foi histórico, né. Foi bizarro, mas foi histórico. E agora eu tava pensando, mano. Vamos focar talvez só na Champions League. E aí a gente toca junto o Rumo Estrelato. Começando uma nova história com um novo jogador, né. Com um time aí menorzinho, ruimzinho. Vai evoluindo. A gente vai também melhorando a nossa carreira e mudando de time. E aquela coisa de Rumo Estrelato que vocês estão ligados. Que tem toda aquela magia que é da hora, né. Quando você começa ruim. Você vai melhorando, melhorando, melhorando. Aí você chega num time top. Disputa campeonatos top. E a câmera do Rumo Estrelato é realmente sensacional. E não sei, mano. Tá me dando uma vontade de gravar e jogar Rumo Estrelato. Mas eu quero saber de vocês. Comentem aí, beleza? Esse episódio aqui a gente vai continuar aqui. Mas aqui eu já vou focar na Champions. Então a gente vai simular algumas partidas que não são da Champions, tá. E alguns jogos chaves que não são da Champions. A gente vai jogar sem problema nenhum. Mas a parada é focar na Champions pra gente passar mais rápido essa série e acabar ela. Acaba no final dessa temporada. E aí mete o Rumo Estrelato da hora. O que vocês acham? Vão comentando aí. E ó, olhando agora a classificação, a gente tá em terceiro, tá. Um pontinho atrás do Frankfurt e do Bayern de Munique. A gente vai jogar em casa. Vamos simular de novo. Vamos ver se o time consegue uma vitória aí contra... Ih, rapaz. Não pode perder. 2x1. Quem fez o gol foi o Seywal. Se eu estiver falando o nome dele certo, né. 2x1. Perdemos. Vacilo do Borussão. E agora aqui é embaçado. Champions League. Aqui, nosso foco. A gente tem 7 pontos junto com o Real Sociedad. Beleza? E o grupo tá muito embaralhado. Mano, o grupo tá pegado. 2x4, 2x7. Não podemos pensar em perder essa partida. Lembrando que até o momento a gente só tem 1 gol na Champions League. A gente tem 4 assistências, mas apenas 1 gol. A gente tem 19 partidas, 14 gols e 16 assistências. São números legais, mas a gente tem que marcar mais gols na Champions League. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui com o Brasil. Lá vem o Bruno já em busca. Opa. Em busca do gol aqui de início. Porém, a gente perdeu a bola. O Sociedad chegando, a batida. Vamos tentar pegar essa bola. Ele blou ali, bonito. Sai jogando. Lula a tabelinha, hein? A gente faz a primeira fita. Vambora, vambora. Escapou. Vai levando. Vamos lá. Vamos bater de longe. Já batida pra fora. Tentamos, né? Tentamos, família. Tentamos. Cuidado. Fecha. Olha só. Vai bater. Rapaz, pensei que a gente tinha tomado. Agora vem com o Boi. Vai levando o Boi. Soltou. Soltou mal, né? Mas a bola é nossa. Aqui, ó. Vamos levar. Toca lá na ponta. Boa. O Uruça vai tentando entrar aqui. Boa bola. Corta pro meio. Olha o chute pra fora. De novo pra fora. Não é possível. Mano, passou muito perto. O time vem fazer pressão. Gilet. Tá ali em cima. Foi derrubado. Desiste não. Aí, ó. Vai, vai, vai. Isso. Ah, juizão. Beleza. Ao vivo. Logo mais pra você. Hum, arrancou pelo meio. Tá com o cara que a gente vai tomar o gol. A batida forte no cantinho caixa. Perdeu muito gol, né, velho? Perdeu muito gol. Não pode. Golzinho desse. Zaga mal acompanhou. E é um resultado complicado, né? Porque vocês viram como tá o grupo da Champions. Tá tudo embolado. Tem que ficar ligado. Vamos nessa. Olha isso. Não pode perder. Bola nas costas do zagueirão. Por cima. Na trave. Tira daí. Mas tira bem. Tirou mal. O chute vai ser escanteio pros caras. Segundo tempo, por enquanto, péssimo do Borussia, hein? Não tá vendo a cor da bola. De novo os caras. Olha o chute, Lunin. Uma patada do nada, né? Cara, não é possível que o Borussia desaprendeu a jogar no segundo tempo. Tava tão bem no primeiro, mano. De novo eles chegando. Agora, vamos lá. Vem comigo. Tem ninguém comigo. Vem aqui sozinho. Então vamos confiar na gente. Se manda. Cortou pro meio. Levou. A batida pegou de novo. De novo não, né? As outras que indo pra fora. Cara, que isso, mano? É a zica da Champions. Nossa, a bola não entra na Champions. Cruzamento curto. Sobrou pra eles ainda. Nossa, o passe foi ruim. Opa. Foi falta. Bola no meio. Olha o que o cara fez, mano. Vou tentar buscar essa bola, mas... Viagem. Fechamos no chão. Olha o Gile, ó. Gile. Tocou. Branch. Vai. Bateu bonito. O nosso talismã faz. Esse cara sempre faz uns golzinhos importantes. Empatamos, mano. Não podemos perder esse jogo. Cara, que isso. Passe bom pro Gile. O Gile deu uma deixadinha. O Branch bateu. A bola sobrou no nosso outro parça. Ele faz um a um no segundo tempo muito ruim do Borussia. Cara, a gente teve várias chances de fazer o gol. Mas ou a nossa bola foi pra fora ou o goleiro fez milagre. E aí, estamos passando esse sufoco agora. Um a um. Olha, não vai deixar dele lá, não, hein. Tá 3x2 no placar, aos 41 minutos do segundo tempo. Ah, bola nas costas do lateral. Vai, vai. Corre, filho. Tá impedido. Olha lá. Tentei ajeitar no Branch. Ele devolve. Ou tapa pra cima. Aqui vai o boi. Lá vai ele. Demorou. Pra trás. Foca no Lucas. Ele gira. Tenta achar um espacinho. Focou lá na ponta. Devolveu. Mano, eu ia chutar. Aquele jogo que não deu nada certo pro meu jogador, mano. Impressionante. Um a um. Pelo menos não perdemos, né. Mas o segundo tempo foi fraco. Eles tiveram um chute a mais que a gente. Vamos ver como é que ficou a situação no grupo. Bom, a gente fica em primeiro ainda. A gente tá mais tranquilo agora, né. Vai pra última rodada. A gente vai pegar o underlash. Se a gente perder. Não, peraí. Olhando agora, a gente tá bem tranquilo até, né. Se o Sociedad vencer, a gente vai passar em segundo. Ele vai enfrentar o Ajax. Se eles empatarem, a gente vai passar ou em primeiro ou em segundo. E se eles perderem, a gente vai passar também porque a gente tá na frente deles, né. Então, assim. A gente tá classificado também. Por conta do saldo de gol, né. A gente tá classificado por conta do saldo de gol. Bom, o time vai enfrentar o Hoffenheim. O Hoffenheim tem 13 pontinhos, cara. É aquilo que eu falei pra vocês. Nosso foco é na Champions League, tá. A gente tem que melhorar na Champions League. A gente não tem conseguido marcar. Esses jogos aqui mais tranquilos. Dá pra ir simulando e buscar a vitória. 3x1. Brent, Gillet e Jota. E, bom, a notícia é que todo mundo gosta de ver, né. A gente tem 13 partidas e 12 assistências na Bundesliga, né. Distribuindo gol pra todo mundo. O jogo agora é contra o Frankfurt. Aí já é um jogo mais pegado, tá. Eles estão ali atrás da gente, ó. Um pontinho atrás. A gente tá 4 pontos atrás do Bahia de Munique. Dessa vez, eu vou pro jogo. Vambora, vambora, Gillet. Opa, juizão. Chegou ali por trás. Boa recuperação de novo. Mais um... Mano, 3 passos errados seguidos do time. Ó, ó. Não deixa. Que isso? Que que foi isso? Boa, boa aí. Chegou bem. Gillet. Mandou muito. Gillet agora mandou muito. A gente se manda. Na velocidade, como a gente gosta. Vai pra cima. Bateu bonito. Que categoria é caixa. O Camisa 10 faz um golaço, mano. No tapinha. Primeiro que o passe do Gillet foi lindo. E agora, olha a tirada do goleiro, mano. Frieza total do centroavante ali. Mas nem é centroavante, né. Mas foi como um centroavante. Olha que tapinha lindo, velho. Na moral mesmo, hein. A animação ficou show. 1x0. Boa bola do Gillet de novo. Gillet tá esperto nesse jogo. Tá fazendo isso bem. Abrindo bem. Uns passos a gente vai levando. Já cortou o primeiro. Quarto segundo. Vem pro chute na hora. Zoumar conseguiu se recuperar. Escanteio. Cruzamento no primeiro pau. Gillet vai tentar. Escanteio de novo. Cruzamento lá no meião. Dominou mal. Agora vem pra cá. Uh. Tentei o drible. O cara tava ligado. Ah, vai o Lucas. Jota, mano. Nossa senhora. Cruzamento lá do outro lado. Nossa, é isso aí, boi. Chegou rachando ali, cara. O Tchau aí com a bola. Girou. Vai, boi. Botar pra ele. Já procurou aqui. Nosso parça. Isso. Boa jogada, Gillet. Jota. Ah, Jota tá errando tudo, mano. O que que é isso? Vai embora, Jota. Por favor. Olha, mano. Vai passando no meio. Todo mundo bateu. Deu um biquinho na bola. Quase fez. Canteio. Tira daí. Tira daí. No cantinho. Lunim. Esquenta aí de novo. Vai, Lunim, agora, hein. Foi bem, Lunim. Foi bem. Se ele sair rápido, mano, a gente consegue o contra-ataque. Mas demorou, hein. Não é que nem tanto. Já bota aqui na frente. Um tapa lá na ponta. Que bolão pro boi. Se manda o boi. Ele faz o cruzamento. Olha a batida linda. Que golaço. Ele faz. E é isso, mano. Toda jogada o contra-ataque. O passe pro boi. E o boi devolve lindamente. E também a nossa finalização foi impressionante, né? Que ele pega de primeira. Bola vindo de lado. Não era uma finalização fácil. Mas olha como ele bateu bonito, mano. Um lindo gol do artilheiro. Olha o gilet. Gira. Tocou. E tocou bem. Simana no camisa 10. Lá vai ele. Vai em busca de mais um. Vai bater cruzado. Bateu. Pegou o goleiro. O goleiro foi bem. Ah, queria fazer mais um hat-trick. Foi gol do Bayer de Munique. Confirmando a informação. Acabou aqui, ó. Boa jogada. Jogadaça, boi. Vai o boi. Bateu primeiro. Boi, boi, boi. Ele é bom, mano. Às vezes ele se engraça, né? Ali era pra ter passado pro meio da área. Boa recuperação. Agora, pra gente fazer mais um. Vambora. Lá vai ele. Bateu bonito. É mais um hat-trick. O cara tá demais. E dá até uma zoadinha ali na comemoração, né? Gilet foi... Foi de boa, né, mano? Soltou a bola. Eu poderia ter corrido com ela. Feito o gol dele. O cara teve ali a bondade. E aí a finalização, ó. Tira do goleiro. Dessa vez, sem chance. Acabou-se. 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 3x0. É isso, hein? Mais um hat-trick. Levando a bola pra casa aí. Episódio. A gente tá metendo muito gol. E bom, vamos fechar agora a classificação aqui do grupo da Champions. Como eu falei pra vocês, a gente tá classificado. Tipo assim, quase, quase classificado, né? Tem aquele 1% dele que pode dar ruim. Só se a gente, tipo, tomar uma goleada absurda pro Underlet. E o Ajax vencer a partida deles. Aí eu acho que a gente pode ficar de fora. Mas de resto, ali, os outros cenários. A gente tá dentro da próxima fase. Mas minha intenção é fazer um golzinho. Quero fazer mais gols na Champions League. E o time tá 100% descansado pra esse duelo. Underlet chegando, já batendo. O Ninho tava na bola, né? Tá vendo, Lucas? Protegeu. O cara tentou puxar ali. A gente tá numa fase tremenda, né? De arrancada. Olha aí. Botou na frente. Se manda. Lá vai ele. Bateu. Demorei. Demorei. Fechou bem o zagueiro. É a zica da Champions. Vamos tirar essa zica hoje. O gol tava certo. Salvou a Maria. Brigou. Voltou pra gente. Lá atrás. Que cruzamento pra fora. Agora vem os caras, hein? Olha a liberdade pro chute. Lunin sempre mostrando serviços. Vai, vai, vai. Vai que é tua. Vai que é tua. Briga. Ai, perdeu o redondo. Voltou pra eles. Nossa senhora. Lunin que defesa. A gente vai tomando uma pressão. O Enderleste. Em casa, né? Não pode. Os caras vão jogando e vão amassando o Borussia. Ó. Com liberdade de novo. Gillet puxa. Toca no Milico Vitsavich. Oi. Soltando o Lucas. Tem que escapar aqui. Já tocou lá no Boi. Que bolão pro Boi. Ele segura. Toca no Milico Vitsavich. Vem o time. Boi. Vem a tabelinha. Tentei ajeitar. Gillet. Falta, seu juiz. Gillet foi empurrado ali, mano. Não. No meio. Tá sozinho a batida. É gol. Caramba, velho. 1 a 0. 1 a 0. Lucas é DM. Tô sem saída. Toca aqui. Vai pro meio. Abriu bem. Tentou uma puxada diferente ali. O Branch não deu certo. Brigou. Boa bola pro Gillet. Faltou uma explosão do Gillet ali, né? Borussia tenta a pressão. A gente vai. Cruzamento. Nossa senhora. O que foi isso? Domínio do cara todo errado. Borussia tenta a pressão alta, mano. A gente não pode perder esse jogo, cara. Não é possível. A zica da Champions continua com o Lucas, né? Ele não consegue marcar gols na Champions. Só tem um gol até agora. Vai, vai, vai. Desiste não. O Branch ficou olhando. Escapamos. Já tocou bem no Boi. Sempre o Lucas e o Boi procurando boas jogadas. Branch. O que você vai fazer, Branch? Tentar o chute colocado? Nossa senhora. Ah, não, velho. Lá vem os caras. Tocou no meio. Tem uma liberdade impressionante. O time desistiu de jogar, né? Sozinho recebeu. Bateu bonito. Meu Deus do céu. Não é a primeira vez que acontece isso com o Ninho. Ou estou enganado. Eu não sei se foi no draft que eu tomei um gol assim. Ou foi com o próprio Luninha aqui na série. Mais um gol que a bola pega na trave, vai nas costas e gol. A gente está tomando 2x0. 2x0 em casa do último colocado do nosso grupo. Não pode. Passe ruim. A gente tentou salvar. Não deu. Voltou. Corta pelo meio. Vai levando. Tocou bem. Lá na ponta. Bola chega no Gillet. Gillet tenta. Perdeu também. Está tudo errado, mano. Que isso. Que resultado bosta, hein? Bom, a gente passou de fase porque era impossível. Praticamente a gente não passar de fase. Mas que jogo horrível do Borussia, mano. Cara, a gente jogou em casa. A gente foi amassado pelo Underlast. 8 finalizações contra 3. Que bizarro. Olhando o calendário então, mano. É o seguinte, hein. Primeiro vamos ver a situação do grupo da Champions. Que eu fiquei assustado aí com esse resultado. Então passamos em segundo. O Real Sociedad confirmou ali a primeira colocação do grupo. A gente teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Foi bem mais ou menos essa campanha. Passamos e agora a gente pega Juventus. Então temos um adversário bem complicado. E com esse futebol que a gente está jogando, a gente não vai conseguir. Mano, a gente tem que acordar. Com esse futebolzinho a gente não vai longe não na Champions League. Então fiquem ligados para ver o que acontece no próximo vídeo. Lembrando que eu quero focar aí só na Champions League para a gente começar um rumo ao estrelato. Eu quero saber o comentário de vocês sobre isso, tá? Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.